Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos, hoje Alanius Wolf porradeiro, porque a gente vai falar de porrada. Exatamente, meus amigos, estou eu aqui com o meu querido Alanius Shisung transformado em nosso querido Lobo na Noite pra poder falar dele, cara, Nightwolf pra vocês aqui, porque no Combat Cash foi apresentado aí os golpes do personagem, né, cara? Inclusive as suas variações de torneio que a gente vai comentar aqui nesse vídeo também. Mas antes de a gente continuar gostando de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube! Então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente! Então vamos lá, meu querido Alanius Wolf, Shisung, tudo aí que você puder ser. Bora falar desse Lobinho que tá bem louco e eu te passo a palavra pra poder começar falando aí o que você achou de tudo que foi apresentado dos golpes desse cara. Nightwolf abençoado pelo grande espírito, né? Esse é o resumo. É a religião dele. Resumindo de uma forma, acho que bem direta, o Nightwolf, ele é um personagem que claramente trouxe tudo aquilo que os fãs esperam de um Nightwolf. E isso me lembrou muito a construção do Liu Kang em relação ao que ele era no Mortal Kombat X e tal. A gente tem muita coisa parecida. E o Nightwolf, ele trouxe tudo aquilo que a gente gostaria que tivesse no personagem. Ele é um personagem que ele respeita a origem dele, ele respeita a versão dele lá do Mortal Kombat 9 e ele traz todos os golpes que a gente conhece, só que repaginados, né? Dando ali uma vida nova pra aqueles golpes, sem tirar aquela nostalgia, aquilo que caracteriza, né? Todo o padrão de gameplay do personagem. Exatamente, cara. E a Stephanie mesmo, ela até começa falando lá que o Nightwolf, ele é um personagem pra mid-range footsies. O Alanius até explicou em um vídeo passado aí, se vocês quiserem, ele pode até explicar novamente. Diz aí, Alanius. Footsies, na verdade, é o controle de espaço que você tem do seu oponente. Esse lance de você ficar andando pra frente e pra trás ali e tal, controlando esse espaçamento pra não entrar no campo de ataque do oponente e ser punido por ele, né? Por entrar ali distraído, vamos falar assim. Ao mesmo tempo, tentar diminuir essa distância, né? Pra pegar ele no momento em que ele tá desprotegido, desprevenido, conseguir aí fazer a sua jogada e causar dano. Exatamente, cara. E eles começam falando ali, mostrando no Combat Cash mais precisamente, né? Os ataques básicos que o Nightwolf vai ter. Então eles mostram lá aquela club, que seria aquele machado de combate que eu e o Alanius já tinham até comentado no vídeo anterior aí. E a Stephanie ainda cita, cara, que é uma arma nativa americana mesmo. Ele usa, Alanius, dois machados. Um espiritual e o machado real que ele tem, né? Aquele machado físico que a gente vê ele utilizando. Ou seja, ele invoca ainda o machado espiritual pra ele poder utilizar. E ele tem uns mix-ups bem interessantes, cara. Que cobre uma boa distância, né? Já que ele é mid-range. Inclusive, eles mostraram alguns desses mix-ups, né? O combo, se vocês preferirem aí. Que deixam ele safe quando o oponente se defende. Inclusive, Alanius. Eles mostraram um combo lá que é uma referência direta ao Mortal Kombat 3. Que ele dá uma espécie de Karate no final. Entendeu? Que o Nightwolf até faz no Mortal Kombat 3 mesmo, no início do combo. Ele dá o Karate antes dele dar aquela machadada de baixo pra cima. Que inclusive dá um crushing blow caso ele acerte apenas esse Karate, cara. A parte interessante, né? É essa nostalgia de trazer essa referência lá do Ultimate Mortal Kombat 3. Com um crushing blow que tem uma ativação legal, né? Sem overhead e acerta só o último. Isso daí é fácil de acontecer. É um golpe que parece ser bem útil. Um dos agarrões que a gente viu no trailer, né? Eles mostram lá no Kombat Cash também. Que é aquela ombrada que ele dá no final lá. Que até dá um crushing blow. E eles mostraram um segundo. Que ele dá uma porrada com o club dele na fruta do boneco ali. Que inclusive tem um brutality muito foda. Pra você fazer nesse agarrão aí. Bem legal mesmo. Aí eles mostram lá também aquela ombrada clássica, né? Que quando é amplificada dá crushing blow quando pega o último golpe. O arco e flecha também, Alanis. Que a gente até tinha mencionado no último vídeo aí. Que ele dá aquela segurada. Ele pode sim ser cancelado utilizando uma barra de defesa. E o deflect, cara. Ele vai mandar um projete de volta. Que eles mostram também ali. Antes de mostrar as variações de torneio. Só que se o oponente fizer o amplificado. Mandar dois projeteis. O Nightwolf ele só segura o primeiro. O segundo ele vai tomar. No nosso vídeo sobre o Nightwolf. A gente conseguiu meio que acertar muita coisa ali, né? Do que a gente imaginou a respeito dos golpes. O machado que joga. O cara de baixo pra cima. Tá lá. A gente comentou sobre a possibilidade de fazer duas vezes. E dá pra fazer duas vezes. É uma apelação desenfreada. Vai ser isso aí. Ah, eu achei louco pra caramba. Porque, de fato. É o que o Nightwolf sempre fez. Tem combo dele que é só isso, né? Combo infinito dele lá. Que é machadada a vida inteira. Você poder usar essa machadada pra cima ali duas vezes, tal. Pra poder esticar o seu combo. Cara, isso é muito legal. É uma apelação, cara. Provavelmente é essa única rota de combo dele que vai dar um dano absurdo. Fora os ataques básicos, né? Que eles mencionaram lá no início. Essa machadada clássica aí de baixo pra cima. Ela já entra em uma das variações de torneio do Nightwolf. Que você pode amplificar e dar pop-up. Como o Alanis disse aí, que cobre uma boa distância e tal. E dá pra queimar as duas barras pra você fazer um combo maior. Inclusive, dentro ainda desta variação. Pra você ter um adicional de dano. Você tem o Kiba. É o lobo que o Nightwolf invoca ali, né? E fica com aquele espírito azul em volta do corpo dele por um determinado tempo. Então, ele consegue mais dano ao invocar esse espírito do Kiba aí. E a amplificação dele funciona que nem a do urso, cara. Quando você amplifica ali. No momento que você vai levar um projétil, principalmente. Você consegue dar um deflect na hora da amplificação. Só que ele toma o dano do mesmo jeito. A parte vantajosa é exatamente você conseguir evitar o hitstun. Daí eles mostraram uma segunda variação de torneio pro personagem. Que ele se torna basicamente um grappler, cara. Que ele tem uns três agarrões de comando ali que eles mostraram. E o primeiro ele usa aquela faquinha que a gente viu lá no trailer, né? Que ele dá aquela facadinha na perna. E depois aquelas lá no bucho. O segundo, ele derruba o cara no chão. E dá uma machadada na fruta do boneco ali. Que dá crush and blow, inclusive, se for em punish. E o terceiro, cara. É aquela machadada separa nozes lá que a gente viu também no trailer. E eles mostraram que ela pode ser bem efetiva. Principalmente durante a defesa do oponente. Que pode começar um combo ali. E você utilizar esse agarrão no final. E mesmo na defesa vai pegar, cara. Isso sim, eu achei roubado. Você vai com o Jax, por exemplo. Você começa a bater e o cara tá defendendo. E você faz o gotcha, né? O gotcha não entra como command grab. Ele entra como hit grab. Geralmente, quando você tá fazendo um combo e o cara defende. A hora que você faz um command grab. O cara passa direto. Essa é uma maneira do jogo impedir que personagens como o Jax, por exemplo. Se tornem personagens muito apelões. Porque o command grab dele dá bastante dano. E aí, pra você colocar o cara na defesa. É dois minutos. O Nightwolf, entretanto. Faz isso. Ele começa a bater. E aí você dá o command grab. E aí o cara tá defendendo o seu combo. Ele vai tomar o command grab. O Nightwolf, ele não passa direto. Se você enfia o command grab logo depois de um combo. Sem dar um espaço ali. É, mas aí é uma coisa que eles explicaram no Combat Cast, inclusive. Que essa variação grappler que eles fizeram pra ele de torneio. Eles sacrificaram totalmente o potencial de combo que o personagem tem. Pra justamente colocar esses comandos aí. Porque se você mixasse ali. Aquela machadada de baixo pra cima. Que pode ser amplificada e dar pop-up. E no final você poder dar um agarrão desse. Meu amigo, o negócio ia ser complicado. Aí ia ser bruto o negócio mesmo. Além disso que eles falaram, né? Dos grapplings que o Nightwolf tem nessa variação de torneio, né? Que sacrifica também o potencial de combo dele. Eles apresentaram lá também o nosso querido Deflect. Só que agora com o Teleport. Que a gente também viu no trailer, né cara? E ela gasta uma barra de ataque. Então eles demonstram isso aí. Inclusive você pode segurar um pouco o Deflect, né? Quando você usa o comando ali. Você vai provavelmente ter que segurar o botão que você efetua esse Deflect. Ele fica um pouco mais de tempo lá. Com aquela pose pimpona dele lá todo verde, entendeu? Você pode amplificar com a barra de ataque. Pra você poder teletransportar atrás do cara. Com o projétil pegando ou não. Pose pimpona. É, ué. Com o peitoral lá. Olha o meu peitoral aqui. Olha o de lobo, ó. Projétil? Meu peito pra você. É. É bem proibido. Eu gostei muito deles terem trazido esse Reflect. Essa possibilidade de você segurar um pouco o golpe. Isso é um alívio quando você começa a pensar nos owners que a gente tem aí, né? Fora essas variações de torneio que eles mostraram, eles também mostraram lá os ataques que não estão em variações de torneio, que eu achei bem triste na minha opinião. Que foi o rolamento lá pra poder sair dos projétiles também. Ele faz aquele rolamento que você pode amplificar e dar um pop-up pra você fazer combo. E também tem a águia, que também foi mostrada aí no trailer, né? Que deixa o cara sem poder amplificar ataques por um tempo quando ela pega. Basicamente esses dois ataques que estão realmente fora do panteão de habilidades de Ranked e do Nightwolf. E o urso também, né? Eu fiquei um pouco chateado com isso porque não tem nenhum personagem que tenha Command Row no Mortal Kombat. E o Nightwolf vem com esse Command Row que é ótimo pra você cobrir uma longa distância. E aí você cobre uma longa distância e ainda já começa um combo. Cara, isso mina a criatividade do jogador, cara. Eles deveriam dar um jeito de colocar esses golpes em uma outra variação e adicionar em uma terceira variação de campeonato. Exatamente, cara. Bom, mas a gente vai ter que esperar mesmo pra poder ver se isso vai realmente acontecer algum dia, né? Eles vão querer colocar uma terceira variação mesmo. Inclusive aí eles devem ter aprendido muito com o Shenzung de não terem colocado os ninjas nas variações dele aí. Mas nos resta esperar aí, meus amigos. A gente já comentou sobre o Feral Blow e o Fatality também no último vídeo. Como a gente já comentou sobre tudo isso, eu queria só poder concluir com uma visão geral a respeito do personagem que é a seguinte. O que eles falaram a respeito do Nightwolf? Ele não é um personagem que é difícil de se jogar. Mas ele vai depender muito do quanto você é capaz de prever e de ler os movimentos do seu oponente. Ele é um personagem muito para reação, vamos dizer assim. Exatamente, ele é um personagem mais reativo do que para você ir para cima igual um boi bravo. Mas então é isso, meus amigos. Agora a gente passa a palavra para vocês que estão assistindo agora poder comentar aqui embaixo. O que vocês acharam de tudo isso que a gente falou aqui do Nightwolf. De todos os golpes, das variações de torneio aí. Dos golpes que ficaram de fora. O que vocês pensam sobre isso também. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo. Escrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se eu dou uma olhada na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. É... Fumos! Fumos!